E o vereador por Teresina pelo Avante e secretário da Juventude, Zé Filho, visitou o Sistema Dia de Comunicação nesta quarta-feira. Ele falou do projeto Une Todos, que é um preparatório para o Enem, gratuito, e também falou sobre política. O Avante, que tem três vereadores na Câmara Municipal de Teresina, que é pelo menos mais um parlamentar, e segue com o PSDB nas eleições 2020. O Une Todos está aberto a todos os jovens e todas as pessoas que estejam inscritas no Enem. Ele só precisa levar até um dos polos do Une Todos, ou até a Secretaria de Juventude, a sua carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e o seu comprovante de inscrição no Enem. O que oferece esse programa? Ele é um preparatório para o Enem, nós lançamos no mês de abril, maio, temos aí 3.400 vagas disponíveis. As aulas começaram em junho, ainda temos aí cerca de 600, 700 vagas abertas, para que esses jovens de Teresina possam ocupar e se preparar para o Enem. Se a secretária não falar um pouquinho de política, como é que estão movimentações dentro do Avante já em vista às eleições do próximo ano? Bem, nós estamos tentando montar uma chapa dentro do Avante para que a gente possa permanecer no partido e disputar eleição proporcional pelo Avante. Nesse momento nós estamos focados na gestão, trabalhando pela cidade de Teresina, trabalhando por Teresina, pelo povo teresinense. Acho que eleição 2020 nós temos que tratar em 2020. Esse momento é o momento de trabalhar por Teresina e de mostrar resultados para o povo teresinense. Qual o tamanho do partido hoje? O partido hoje tem 3 vereadores, eu, o vereador Nilson Cavalcante e o vereador Joninha, ocupa a Sagrada de Juventude e trabalha para crescer muito mais ainda nessa eleição que vem. A gente quer, quem sabe, reeleger os 3 vereadores que tem e buscar uma 4ª vaga aí na Câmara Municipal. Algum projeto para o interior do Estado? No interior do Estado nós temos diversos grupos políticos filiados ao Avante, tem Piripiri, tem Luzilândia que está trazendo um grupo lá de Galá, o prefeito. Tem diversos outros castelos do Piauí também, tem um grupo lá que a gente deve exercer um ou dois vereadores. No campo maior nós temos talvez a maior bancada de vereadores lá na base do prefeito Ribinha. Então, temos aí um grupo de políticos que está filiado ao Avante e que com certeza vai fazer com que esse partido cresça muito na eleição municipal de 2020. Aqui na capital o foco é apoiar o prefeito ou pode existir uma candidatura própria? O candidato do Avante, o candidato do vereador Zé Filho é o candidato do prefeito Filho e Filho.